Boa tarde família, beleza? Estamos aqui na cidade de Rio Real Na feira central aqui da cidade Uma feira bem enorme, grande mesmo E só produto de qualidade Se vocês conhecem essa feira aí Não deixem de se inscrever no canal Ative o sininho e explode o botão do jóia aí Carinha do lado aqui ó, tá morrendo de vergonha hein Roda a vinheta aí pra nós então Tudo bem galera, estamos aqui na feira E continuando o nosso passeio aqui ó Estamos na barraca agora da jaca aqui ó Pra quem gosta de jaca ó, só joga de primeira Qualidade aqui da barraca do seu Como é o nome do seu? Manuel Seu Manuel aqui ó, pra quem quiser comprar jaca aí ó Venha na barraca do seu Manuel E outra gente, depois que começa a jaca aqui ó A gente tira o caroço e cozinha tudo Porque o caroço é melhor que a jaca ó É isso aí mano Continuando aí dando rolê na feira Aqui gente, vamos dar um giro aqui ó 360 graus Feira top aí hein Boa tarde aí galera da Superação, beleza? Tá começando mais um vídeo aí do Superação Com o Jonathan Gonçalves Estamos aqui no centro da feira de Rio Real aí, Bahia Uma feirona top aqui então Resolvi dar uma passadinha aqui pra fazer umas comprinhas Vamos conhecer essa feira aí Uma feira enorme ó A feira aqui, ela começa dia de sexta-feira né Na parte da manhã, não é isso senhora? Vou pegar um pouquinho do depoimento aqui Como é o nome da senhora? Raimunda Dona Raimunda aqui ó Que vende umas plantinhas bonitas aqui Depois eu vou pegar uma pra namorada Né? Então a feira aqui começa sexta-feira e vai até sábado Começa sexta a partir das dez horas E vai até as oito da noite Começa amanhã às seis horas e vai até duas da tarde Pra atender todo o povoado né? Por perto né? É isso aí gente, isso aqui é a dona Raimunda Que trabalha com todo tipo de planta aqui ó Ó que coisa linda aí ó E vamos estar conhecendo essa feira aí Dona Raimunda, um beijão pra senhora viu? Você também Obrigada Vamos lá dar um giro aqui nessa feira Feira top aqui Aqui ó Bom, vou comprar com o chefe aqui ó Um quiabo e uma batata doce Bora aí Ó só, só produto de qualidade aí ó Tudo bom chefe? O senhor vai estar passando no canal Superação ainda Pra divulgar a feira de Rio Real aí Coloque três reais pra ver de batata doce E dois reais de quiabo aí pra mim tá levando Tá bom? Isso aqui é a feira de Rio Real gente ó Pegou na massa aí Pode aparecer vocês? Pode aparecer vocês? Aqui é o pessoal aqui da feira aqui ó Que tá um pouco com vergonha aí ó Dá um tchauzinho só aqui pro Superação Beleza? Beleza Olha lá ó Lá embaixo tem as bananas Feira top mesmo, massa Aqui eu vou comer uma quiabada hoje ó Olha gente, olha só que barraca aqui ó Só pastel, só salgado deliciosos aqui do meu amigo aqui Como é seu nome aqui cara? É Cauã? Coniciada Não acredito não ó Cauã, nome do meu filho hein Um beijo especial pra você aí Cauã Aqui a barraca aqui ó Só de coisa boa Aqui pra quem quer engordar né Vai ficar bem gordo, não fica não? É isso aí Olha o outro ali batendo morrangão aqui ó Beleza amigão? Agora eu vou pegar meus produtos aqui Que eu comprei com meu amigo aqui ó Chefe Aí Deus abençoe viu? Estamos aí viu? Valeu Bom, vamos continuar aqui Dando um giro aqui na feira aqui, certo? Conhecer mais um pouco dessa feira aí de Rio Real Continuando aí nesse rolezinho da feira de Rio Real Agora chegou a hora de comprar uns legumes aqui né Vamos comprar aqui com meu amigo aqui ó E aí meu parceiro? Aí ó Só produto de qualidade aí ó Aí eu quero um pacote de tomate Um de cebola Um de cenoura Dois de batata E um de pimentão Fechou? E aí Dá um salve pra nós aqui Qual é seu nome mesmo? Joe Anderson Quase Jonathan É parceiro do mesmo jeito ó É isso aí Isso Um tomate Um cebola Um cenoura Dois Batata E um pimentão É A feira aqui é top hein Lembrando aí Vamos deixar de se inscrever no canal Se vocês gostam desse vídeo aí Se vocês gostam dessa feira Pra quem compra aqui nessa feira Entre no vídeo Se inscreva Ativa o sininho aí Pra receber todas as notificações E não deixe de deixar fazer o que? Explode o botão do jóia aí gente Vamos dar um giro aqui certo? Deu quanto aí? É Só 10 mango? 10 Joe Anderson 10 na mão aí ó Fechou? Valeu Bom gente Continuando aí na feira de Rio Real Tô aqui com meu amigo aqui ó Como que é seu nome aí parça? É o Lucas Aí ó O Lucas aí ó Fazendo os pacotes de tomate aí Pra gente comer aquela salada boa É isso aí Lucas Agora eu vou comprar aqui ó Vou precisar de alho Tô precisando de alho aqui ó Tô com a minha amiga aqui Qual é meu nome? Dona Ana Olha nome da mamãe hein Nome da mamãe Eu vou querer uns Cinco cabecinhas de alho Aqui é a barra de tempero da dona Ana Olha Só coisa de qualidade aí hein gente Aqui eu vou pegar isso aqui ó Cebola roxa gente ó Cebola roxa serve pra quê? Serve pra deixar o seu sangue alcalino viu? Evitar muito tipo de doença aí ó Vou pegar também um chuchu aqui ó Chuchuzinho aí ó Tô com a sacola cheia É isso aí ó Quatro milhão Três reais Dois dois Quatro Hã? Ah é Dá fecha Dá fecha É isso aí gente Estamos aqui na feira de Rio Real Bahia Vou encerrar esse vídeo aí tá Se vocês gostarem aí dessa feira aí Se vocês compram aqui Não se esqueça de deixar aquele like Estoura o botão do joinha aí Se inscreve no canal que é bem importante E o principal ativa o sininho também Pra os vídeos receberem aí na sua casa Todos os vídeos que eu farei Vai tá chegando até vocês aí Então é isso pessoal Com tudo isso Tchau tchau aí Até o próximo vídeo gente Valeu Tchau 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 Tchau